Muleca sem vergonha Amor, já me cansei de tanto sofrimento E quantas vezes eu chorei enquanto só você sorriu Já tô sofrendo e florando esse amor, dói o meu coração Vem de sangrar meu peito e você nem ligar na minha paixão Eu não sei mais o que fazer com a solidão Meu dia a dia é uma tortura, meu corpo ferve como um vulcão A dor lentamente me consome, me destrói Vem curar, meu bem, o sofrimento que está ferido no meu interior Tentei se esquecer, mas foi em vão, eu não consigo E que esse amor é caso raro de se ver, difícil de encontrar Sou como uma prisioneira na cela do amor, condenada a traição Eu não escaparei do sofrimento enquanto não se der o meu coração Te amo demais, estou sem graça com você Por tantas noites de aventura, hoje não quero te perder Perdão, porque no acidente do amor a vítima é você Então vamos juntar nossos corações, ser feliz e amar pra valer Ai, meu grande amor Eu quero você do meu lado, estou tão apaixonada por ti Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Sem você não vou viver, eu não posso te perder Meu bem assim, ai, 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 ai Foi mais que seu amigo e você não me deu um abrigo Juro que estou magoado A dor como eu queria apagar As marcas tristes que existem do nosso passado Você não sabe o tamanho do amor Eu sinto por você Eu também te amo muito Agora sei o quanto você me ama E juro vou te amar pra sempre Moleca sem vergonha Ai, meu grande amor Eu quero você do meu lado, estou tão apaixonada por ti Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Sem você não vou viver, eu não posso te perder Meu bem assim, ai, 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 ai Foi mais que seu amigo e você não me deu um abrigo Juro que estou magoado Amor como eu queria apagar As marcas tristes que existem do nosso passado Foi mais que seu amigo e você não me deu um abrigo Juro que estou magoado Amor como eu queria apagar As marcas tristes que existem do nosso passado